A gente chegou e a gente já começou a chorar, porque, sabe, a gente tem momentos de... De felicidade, né? Muitos momentos a gente passou naquele lugar. Então, eu sabia que horas, algumas horas antes, a gente estava sentado, deitado no sofá, assistindo, né? Nessas coisas. E aí, depois, acaba tudo. Parei de quebrando, televisão destruída, as coisas, os quadros, os pequenos detalhes que a gente comprou para trazer para o Brasil, todos destruídos. Esse é o relato de um brasileiro que viu a guerra de muito perto. Eu estava em choque, eu não conseguia pensar direito, eu estava tremendo. Quando eu saí, a primeira impressão que eu tive, na hora que eu abri o bunker, a porta do bunker, eu vi tudo queimando, né? A gente escuta a sirene tocar, a gente escuta o barulho que a gente sentiu quando caiu o míssel, né? No nosso apartamento. O Meia Igor Vidal poderia ser mais um personagem do nosso GE pelo mundo. Aquele cara que saiu muito cedo de casa para jogar bola. Eu joguei aqui na Europa e no Porto de Portugal. Tive alguns problemas com visto e tal. Voltei para o Brasil, joguei um ano no Santos, ainda no sub-13, sub-14, por aí. Mas a maioria dos anos que eu joguei foi no Paraná Clube e no Londrina também. Mas no profissional, nunca cheguei a jogar no Brasil, né? Então, eu fui diretamente para a Grécia, onde eu joguei três anos a Super League lá da Grécia. E aí, então, fui jogar no Jalgris, da Lituânia. E aí, eu fui para Israel, né? Mas a história dele no Apoel Peta Tikva, de Israel, quase terminou numa tragédia familiar. Foi Deus, né? Deus tem um propósito nas coisas. Poderia ter caído em qualquer lugar, mas caiu na casa de um brasileiro, que não tinha nada a ver com isso. O que caiu e destruiu a casa dele foi um míssil lançado pelo Hamas contra Israel. Desde a semana passada, o mundo acompanha o confronto mais intenso entre israelenses e palestinos desde 2014. Mais de 200 pessoas já morreram. Foi o segundo dia, né? Que mandaram os foguetes para lá. Então, o domo de ferro, né? O sistema de interceptação lá de Israel estava estourando todos os mísseis que eles estavam mandando. Então, eram poucos que caíam, assim, no meio da cidade e tal. Então, a gente estava tranquilo. Claro que a primeira vez que soou a sirene, a gente ficou bem nervoso, né? Porque é tudo novo para nós, né? A gente é brasileiro, não é dessa guerra. Mas, na segunda noite, começou a ficar mais tenso. Igor e a mulher, grávida de seis meses, escaparam com vida porque tinham num apartamento um quarto com uma estrutura reforçada para explosões, como as causadas por um míssil. Quando as sirenes alertaram que a cidade estava sob ataque, eles se esconderam lá. Agora, está com chance de vir o míssil de novo. Eu fecho essa janela, é muito grossa e pesada, de aço. Quando você entra no quarto, você não percebe que tu está num quarto blindado, né? Dá para ver a janela, ela é forçada. Ela tem uma janela normal de vidro. Só que, por fora da janela, tem uma outra janela que você fecha, que ela é de aço, não tenho certeza do que é. E que ela fecha e a porta também é super pesada. Ao sair do abrigo, o cenário era de terror. O apartamento da frente estava completamente destruído. Eu lembro que eu falava com os bombeiros, falavam, por favor, tem gente lá dentro, eu escutava gritos de pessoas. Então, eu via queimando os carros lá, foram completamente destruídos. Igor e a mulher passaram a noite no hospital. As imagens do começo da reportagem são do dia seguinte ao ataque. Ele voltou para buscar o que restou da destruição. O que passou na minha cabeça foi gratidão a Deus por a gente estar vivo, sabe? É bem difícil para mim falar sobre isso ainda. Estou muito recente, então eu estou trabalhando aí. No momento, estou emocionado já, porque é uma coisa muito forte. Um momento tão esperado aqui, família. Igor já retornou ao Brasil. Em casa, em Curitiba, ele se recupera do que viveu em Israel. Hoje eu estou sem clube, meu contrato acabou com o Apoel. E é bola para frente. Agora é esperar uma nova oportunidade e seguir a vida. A vida segue. No caso dele, é uma vida nova, aos 24 anos de idade. E aí 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 E aí